Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Vendasworks. Hoje eu estou apresentando para vocês esse adaptador para tablet 5 em 1. Vou abrir aqui para que vocês possam identificar. Ou seja, aqui nós temos 5 opções em um único adaptador. Nós temos aqui a opção da USB, onde você pode ligar uma máquina digital, um teclado ou até mesmo um mouse. E aqui nós temos aqui, além disso, a leitura de alguns cartões, como o SD, o MicroSD, o MMC, o M2 e o TF, que é o Transflash. O conector é novo, acompanha justamente aí, juntamente com o manual e a sua caixa. Ok? Passive no seu tablet, ele tem que ter essa entrada aqui, para que você possa aí usufruir aí das conexões aqui que ele tem. Qualquer dúvida, façam-nos uma pergunta em campo abaixo, nós temos aí a pronta entrega. Ok? Dúbita nos comunica. Vendasworks, a sombra da erupção.